Black Frost nipping at your nose So I'm offering a simple frame Although it's been said many times, many ways Merry Christmas to you I'm starting another vlog and today I'm going to do what I was going to do I'm going to decorate my house I'm going to take this piece of paper from this piece of paper Because we're going to use this piece of paper And then we'll see if we're going to take a piece of paper And here are the pieces Look how many pieces there are here There are several pieces of paper The pieces of paper Look at this piece of paper Because sometimes people never saw They can see it And then we'll decorate a piece of paper We'll just have a piece of paper But we'll just have a piece of paper We'll just have a piece of paper It's fine We've found a piece of paper A piece of paper The piece of paper I'll just leave you there I'll just leave you there In the meantime we'll organize Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O jeito que você brilhe faz o passado valido Agora eu me sinto que acredito em um amor maior Alguém deixe o sol se levantar novamente O que você precisa é o calor do sombra Você perdeu seu mente, precisar de luz para se recuperar Eu sinto que eu vou fazer o que eu vou fazer Gente, a Naone está coletando conchinhas, mostre amor Coletando conchinhas O nosso aventureiro Mirinho, mestre em aventuras Gente, eu estava aqui tirando umas fotos Encontrei esse negocinho aqui Mas parece que esse bicho está ali dentro Então eu não vou nem mexer, vou deixar ele quieto E cá estou eu, encontrei uma conchinha aberta E uma fechada E uma já aberta Ai, bicho E uma já aberta, mas sem a outra E eu estou pegando um belo de um sal aqui, gente Cheio de protetor no rosto Queimando total aqui, fritando Eu vou levar para casa Olha Vou deixar aqui elas Vou puxar essa também Essa aqui eu vou abrir para ver o que tem aqui dentro Gente, olha essa vista Que não é a coisa mais linda Vou abrir isso aqui para ver o que tem aqui dentro Ai, não tem nada aqui dentro E eu fiquei para trás Mas a galera tudo foi e eu fiquei Olha, gente Eu vou colocar uma pedrinha aqui Para ser a minha pedra Vou colocar mais Mais uma Equilibrio Ops Essa não deu equilíbrio Acho que essa dá Não, só mais uma Ai, gente Ficou tão lindo Olha a galera E eu fiquei para trás Só que aqui é bem raso, olha Tem bastante pedrinhas Dá para ver onde a gente pisa Música O meu celular está em 10%, gente, quase acabando a bateria. Ah, cá sou eu. Olha, lá é onde a gente estava, e olha onde eu já estou aqui. Meninas, acabei de chegar do Rio, toda suja, estou toda molhada, olha isso, está tudo molhado aqui o short. Agora eu vou tomar um banho, já selecionei aqui o look, já tomei banho, já selecionei o look. Eu acho que o maior desafio dessa viagem está sendo roupa, gente, porque eu não trouxe muita roupa. E se eu não tivesse a minha irmã que as roupas dela servissem em mim, eu acho que eu não teria roupa... Olha ela aparecendo ali, ela aparecendo ali com uma roupa minha. Se não fosse a gente trocando de roupa, não sobrevivíamos. Não teríamos looks para passear e fazer as coisas. Esse look aqui, um look dela, eu não tenho biquíni, gente, eu preciso comprar esse biquíni aqui da minha tia. Essa é a bolsa que eu levei lá para o Rio. E agora a cama aqui está uma bagunça, gente, eu preciso organizar. Mas eu não sei se eu organizo essa cama e edito o vídeo, ou se eu edito o vídeo e depois eu organizo essa cama. Mas eu acho que eu vou organizar, na verdade eu vou tomar banho, vou arrumar a cama e vou começar a editar o vídeo. Enquanto isso eu deixo o notebook carregando, que aí eu acho que dá certo. Hoje aqui à noite nós vamos ter um churrasco em família, um amigo secreto, amigo da onça. Porque essa semana já a gente volta para o Mato Grosso, vou arrumar já essas coisas. Eu vou colocar essas minhas coisas que eu comprei em uma sacola maior aqui, que eu consiga transportar na viagem. Porque eu já vou começar a organizar as minhas coisas também. Porque senão eu vou acabar esquecendo algumas coisas aqui e eu não quero isso. Então eu vou colocar na sacola aqui, para não sujar caso corra, né? Eu fiz umas compras aqui, gente, eu vou estar mostrando para vocês, bem por cima mesmo, porque foi compras bem pequenas. Foi um gilete, esse aqui é bique, esses aqui são muito bons, gente. E eu peguei esse, pasta de dente, esse daqui de sotinho, vou colocar vocês mais perto, consegue ver melhor. O Anísio comprou desodorante, como ele comprou em mercado em atacado, ele acabou pegando três e sai muito mais barato. Peguei esse sabonete da Dove, eu quero começar a usar Dove, gente. Eu acho muito bom, muito cheiroso. E peguei esses dois, quer dizer, eu peguei um shampoo e um condicionador da Ucev. Eu tenho uns aqui, só que eles já estão acabando. Eu comprei esse, se não me engano, semana passada. Mas, como não é só eu que uso, bastante gente usa, está acabando já. O que é isso? Vem, amor! Vem! Enfim, era o Max que estava ali na porta. Foi basicamente essas coisas que eu comprei. Eu vou deixar guardadinha aqui. Vou colocar na bolsa depois que eu uso. Tem algumas coisas que eu quero comprar pra deixar separado. Que é uma saboneteira pra viagem ser excelente, gente. Eu tô sentindo muita falta. Saboneteira, aquela que a gente leva pros lugares. E senti falta também de quando eu fui pra piscina, de recipiente pra colocar condicionador e shampoo, sabe? E uma bolsa de praia original. Eu tô levando tudo isso aqui, gente. Pra onde que eu vou, seja a piscina ou alguma coisa assim, rio, por exemplo, eu levo nessa bolsa aqui. Mas ela é muito pequena, sabe? Então eu queria levar numa bolsa maior, mas eu ainda não comprei. Não encontrei nenhuma pra comprar. Eu acho que eu vou querer uma bolsa no estilo dessa necessaire aqui. Transparente, com plástico idêntico a esse. E que seja assim, sabe? Se não for de fechar desse jeito assim, eu prefiro que seja de fechar. Mas se não, com um botão, alguma coisa assim. Talvez o botão nem tanto, porque aí depois, não. Ou, não sei ainda, mas eu prefiro que seja assim. Eu não sei quais modelinhos tem. Mas é isso. Eu vou parar de falar aqui. E vou organizar, porque a correria já vai começar, gente. Vou colocar aqui. Porque a correria já começa e eu preciso que esses vídeos estejam no canal. Onde eu não postei e se eu não postar hoje vai ficar chato. Preciso editar os dois vídeos, um atrás do outro. Eu ainda não decidi se eu vou postar um vídeo junto com o outro. Ou eu posto um vídeo, aí eu espero 10 minutinhos, 15 minutinhos e posto o outro. Eu ainda não sei. Tô decidindo. Eu acho que eu vou organizar a cama aqui agora, gente. Porque, como eu tô molhada, como eu tô um pouco molhada, como vocês podem ver, eu tô meio fresca, né? Então eu vou organizar essa cama, vou trocar os lençol também que tá precisando. E a mala também tem que ser organizada. Aqui na minha bolsa, gente, já tem bastante coisa que eu preciso organizar. Mas eu não vou conseguir organizar hoje, porque eu tô bem corrida. Não vou ter muito tempo. Então eu vou deixar pra organizar depois. Essas coisas de cabelo, hidratante, eu vou deixar dentro da minha bolsa também. Não mostrei pra vocês, gente, mas eu comprei duas canetas, já pra usar no planner. Então eu já vou deixar guardadinho aqui também. Gente, meninas, agora eu vou ligar a árvore. Vou ligar os piscapitos, vamos ver se funcionou. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Whisper what you'll bring to me, tell me if you can. When the clock is striking twelve, when I'm fast asleep. Down the chimney broad and black, with your pack, your queen, all the stockings you will find, hanging in a row. My new life is coming soon. My new life is coming soon. My new life is in 67% ainda. The internet is extremely slow. But it's it. Yeah, I'm going to go to the mix of secret, amigo da onça. And there's a lot of secret. And there's a lot of secret. And then I got a blusa. She's like this. Like this. Like this. Like this. I just didn't like the color of it. The color of it. The color of it I chose. Just didn't like the color. If I was a little less than I would like it. I don't know if the color of it comes in. The color of it combines with me. I don't know if the color of it combines a lot. I don't know. Maybe a regatinha for me would be better. Because I would be able to combine with other looks. I'm going to have a bit more. I'm going to have a little bit. So. This one here I'm going to go. Because it's big. And I don't like the color. Então eu vou lá na loja amanhã e vou trocar E aí, gente, deixa eu contar pra vocês Virou uma bagunça a revelação dos nomes Porque o que aconteceu? Duas pessoas pegou a mesma pessoa E quem fez os papéis foi eu, gente Não sei se foi eu meu, se foi eu da pessoa que me interpretou errado, não sei Mas no final deu certo, embora teve essa confusão toda Embora teve essa confusão toda, no final deu certo Porque, tipo assim, como eu tinha comprado dois presentes pra mesma pessoa que era mulher A pessoa que ficou faltando presente era uma mulher Então meio que bateu Que foi minha mãe no caso E aí ela recebeu uma maquiagem e tudo mais E aí no final isso conseguiu, virou um trocando de presente com o outro, sabe Foi muito bacana, eu achei que foi engraçado E esse daqui, gente, foi do Amigo da Onça Inclusive até com preço E quem me conhece, sabe, vocês me conhecem, vocês sabem Que eu adoro Pitar minhas unhas, fazer nail art e tudo mais Então, a minha irmã, ela comprou um pincel da Macrilange Esse daqui é um boleador E esse daqui é um pincelzinho Eu já... é isso aqui que eu com a minha mãe Só que, mãe, olha mãe, eu uso isso aqui, mãe Se você quiser me emprestar, me dar, eu aceito Então o que aconteceu? Eu acabei pegando pra mim Já estava no meu wish list de comprar um boleador Não sei qual milímetro é esse E aqui já é um pincelzinho Estava pensando em usar ele pra tirar os borrões Talvez funciona Também tem como usar pra fazer esmaltações mesmo Por exemplo, o marmorizado e tudo mais Amanhã eu vou mostrar pra vocês no outro vlog Mas, né, que eu vou fazer meu cabelo, gente Ele tá mega natural Mas, assim, meu cabelo ele tá um pouco danificado Por causa de muita água com cloro, água suja Então ele tá um pouco danificado Então, gente, ele tá um pouco danificado Mas, assim, ele tá hidratado Ele só tá com muito frizz Então ele precisa de uma hidratação bem mais potente, sabe? Parece que ele tá preto, né? Mas ele não é preto não, gente É... Então, gente, basicamente é isso Que aconteceu Então, meninas, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E foi? Eu não sei, eu comecei de dor Ah, é doido Beijo, gente Até amanhã Com o próximo vlog mais aqui do canal